Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Essa aula está sendo gravada no dia 21 de novembro de 2019. Dica 2313, vou mostrar como retornar o número antes da Vigo. Estou aqui no meu projeto privado, vamos primeiro criar um EDT corrente, botão direito Description, ele vai se chamar EDT Valor. Vou dar um OK, vamos criar o outro corrente, botão direito Description, ele vai se chamar EDT Valor 1. Vou dar um OK, vamos criar agora um botão, botão direito Description, vai se chamar BTM Retorno Antes da Vigo. Vou dar um OK, vamos entrar no código do botão, EDT Valor 1, igual, Interger, Part, e qual o número que eu quero tirar antes da Vigo, EDT Valor. Simples assim, vamos executar, estou aqui, vamos botar qualquer valor e vamos retornar antes da Vigo. 123, maravilha, muito simples mesmo. Compartilhe o canal do YouTube Amarildo Matos nas suas redes sociais. Isso aí, valeu, tchau. Vamos lá, tchau. Vamos lá, tchau.